e como galera eu vou viajar no chile sábado hoje galera vocês tem direito a escolher um rolê diferenciado então manda manda já sabia né o que nem o que ele come um dinheiro desgramado a doze né melhorzinho é aquele bagulho do céu estamos procurando aqui um patinete na cidade é do renato viado é do renato mano aí ganhamos o título do vídeo estouramos né mano? estouramos agora com esse título não é uma ferrari animal, é um corvetão mano, duvido que você tenha cuhão de entrar ali com essa câmera eu não vou, mas não tenho vergonha, os caras só de botar o pé ele já manda eu correr será que é assim que funciona? cara eu não tenho vergonha, eu não tenho vergonha fala assim eu nunca vi um corvetão na minha vida, deixa entrar aí, chuvarada né pesada, meu deus mas é o seguinte, tome cuidado, tem patinete ali ó, tem três ali torta, quer pegar aqueles ali? pode ser João, vamos parar mais aqui ó, vamos mais na barra sua ali, mais aqui, vamos na barra, mais aqui tem mais aqui ó, tem um monte aqui ó, para aí que vai ser aqui o bagulho, ó tá cheio de tranqueira a de patinete olha porque como é que eu vou pagar o bagulho? você falou que ia patrocinar mano não mano, eu diássimo meio para ti, o bagulho aqui, já estou devendo cinco anos da vez ó tá galera, vou pagar, hoje eu vou pagar tudo para vocês já, o que vocês querem mano? patinete ah, de novo patinete mano? o que você está pensando em comer bolca? eu quero comer tá meio que está na fome então vamos lá torta bora ô torta, tem que cuidar que não pode disparar antes né? é se parar, ô mano, se eles não pararem o bagulho fica negativo e fica doendo não, 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 digo assim ó, é tem que pegar os dois na pancada só porque, você lembra? é, vou pegar os dois na pancada só e vamos lá você consegue? sobe os vidros aí pisar, vamos subir os vidros aqui vamos ali galera então os moleque agora vão dar de patinete elétrico que da hora mano, que da hora mano mas é feio isso como é que ela mandando né? pô, eu não conheço a tua irmã mano mas ela tem um péssimo gosto né? meu deus ele não pode me bater, eu vou se incomodar ele tá aí então galera ó, pega os veículos de vocês aí pera aí que eu vou fazer aqui o bagulho tô fazendo pico mano ah é, que tem que pagar ainda tem, tem que me ajudar aí o assunto melhor aí então o assunto melhor aí relaxa ô, bota pra derreter esses patinete pisados não tenha dó não pode botar a parte dessa patinete elétrico aí pô, qual que é a velocidade de um trem desse aí? acho que anda trinta 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 por hora? vamos botar a parte aí? vamos botar a parte aí ó rapaziada boa sorte pra vocês se cuidem olha aqui ó olha aqui Boca presta atenção tá mano aproveita o rolê vai a dez por hora isso aí tá? pô não, vamos pular a calçada e nem fazer girar o trem não ó, olha aqui ó eu quero que vocês cuidem do brinquedo ô, dá pra desligar essa porra ai meu deus vamos pra lá chega aí chega aí chega aí chega aí meu deus mano começa a gravar o cara ali de um caminhão ali ó cuida do brinquedo tá mano? tá se você quebrar isso aí nós vamos ter que pagar pô, dá bem por aqui pô, onde você quiser mano só não vai ser atropelado, beleza? vai lá vai lá pode derreter o kit ô Boca vem aqui um pouquinho vem aqui um pouquinho ô, não é pra pular a calçada seu porra não mano, esse aqui não sabe andar pô, olha uma cagada meu deus do céu mano ô Boca vem ô Boca vem aqui ô Boca vem aqui cuidado viado chama bem alto chama bem alto chama bem alto chama bem alto chama o nome dele ô agora eu fui chama Tortô como é que é de caminhão de junta? meu deus do céu vai dar uma... pô, soltemos as patinetes na mão de se espiar agora fodeu mano nossa galera agora fodeu hein pô, eles vão derreter o kit Tortô que daora ah, vou metendo no... tô nem empinando calma é Pocassão cuidado aí aqui na praia ó ihu, o cara aí que daoro filho ó que daora família eu vou descer sai da frente pra cima sai ihu ai ô ô ô ô ô ô ô miserável fio mas entra com tudo filho ó tô nem aí pra nada wiu charlie família agora vai lá nesse camelo fazer uma arte daora entrar de patina né ? charlie tentar mandar e o cara vem aqui olha que da hora vou perguntar para a galera família Onde é que é a Tão Mandarai? Onde é que vai pelos camelôs que eu quero ele fazer arte lá? Ô tio! Ô tio! Para! Sabe onde é que é o camelô? Já não. Tá bem, mano. Olha, até aí eu sou. Segue aqui. Vira na rua 1400, mano. Segue na rua 1400 Red, você encontra. Fechou. É um pouquinho mais pra frente? Fechou. Meu, tô me lascado. Essa porra bota, sai da vez. Sério, ele é preto pra cassombrar. Ô, derrubar ele. Bop. Sabe pra cassombrar hoje? Malocão. Ó. Caralho, que da hora, fechou. Bop. Na rua 1400, fechou. Caralho, deu um RL. Sai, poca sombra da minha frente. Ih! Foda-se, vou andar na rua, Torei, hein? Que nois é lancos. Na 1400, poca sombra. Na 1400? Ih, ela na frente. Foda-se, meu merda. Olha que legal. Na água, fechou, hein? Ô, tô andando na água, fechou. Olha que legal. Vou moler o bocasson, hein? Coler, vai tomando banho, poca sombra. Vai tomando banho. Caralho, que insano. Caralho, que insano. Caralho, que insano. Boa. Boa. Caralho, que insano, família. Estamos na 2 mil, mano, ainda Chora O que é que a gente não sabe andar, mano, tá louco Tem que andar assim, ó Estilo Paulinho Luzé Ó, meu caralho Vou pegar a sombraia dentro, ó Meu Deus, estamos longe Sobe, sobe Ia trocar aqui agora, a sombraia vai ficar Quer ver, eu vou dar um porginho na sombra? Opa, milho, barração, é Eu vou ver a preocupação dele Ô tio Sabe onde é o camelô? Ó, tá bravo, hein Lá pra cima? Tem que entrar nessa rua aí? Então, não sei o que dizer Tomou um sucio? Ô tio se cagou Ô tio Sabe onde é que é o camelô? Não sei Pra onde que vai? Olha Vai Tem o Esse sinaleiro aqui, né O próximo sinaleiro O segundo sinaleiro Você vai entrar à esquerda ali Tá bom Fecha, obrigada, tio E enfrenta ele Cuidado aqui Vai tomando Ô pera, eu acho que eu posso ir sem o raleiro Não Vou andar por aqui, ó Tô nem Minha explicação é muito Lento Ô tio, sabe onde é que é o camelô? Meu Deus Trabalho Ele não sabe Ô tio, ô tio, sabe onde é que é o camelô? É Lá na frente Achei Já achei, pô Eu vou entrar aqui no estacionamento Pera aí Ô mano, larga muito se mané Ô meu, tá girando, feio Ó pro garçom Ih, vou entrar aqui dentro Olha na frente Aqui é piloto Ó, mano Acelera, pô Não tá nem aí Ô tio, dá uma coxinha aí Na moral aí Duvido, vem aqui, ó Vem aqui, ó Tá porra Dá pra ir lá, assim Vou saber, ó Chega aqui, pô Vem aqui, ó Meia polícia, feio Murchou agora Meu, feio Só me segue, vem aqui Meu, pô Eu só me perco o banho Viu, grausão? Caralho, que da hora Ih, insano, feio Aqui, pô Vou entrar nesse aqui, ó Vem aqui Viu, viu, viu Viu, viu Viu, viu 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 Caralho, família Mãe, insano, feio Meu, despocação, mas muito leve Agora vamos dar rolê por lá Peraí, peraí Freio Bom Aqui Come aí Come Bom Dá o grau, pocação, dá o grau Oi, o que eu não sei Dá o grau, dá o grau Quer entrar de novo aí? Quer, poca? Ó, seu cabeça de feijão Tô com a vitória Tô com a vitória, né? Tô com a vitória Bip, nada Também tem a buzinha Caraí, que insano, feio Grauzinho de cria Vem aqui, André Ó, se matou Vamos aqui Caralho, que insano, feio Caralho, vocês saíram para grau, ó Ó RL, peraí Peraí, poca, peraí Pra onde que nós vamos, mano? Voltar, né? Por aqui? Voltar Pra onde que nem veio? É, pra não sei Meu, se lascamos É só 20 minutos É? Quero ver nós ir pra casa Não acabou, é só andar RL, caralho, que insano, feio Vou dar um perdidão no Pocahs Caralho, que insano, mano Caralho, que insano, mano Família Tomara que vocês gostem aí do vídeo, hein? Pra dar aquela mama inventada Bom, tio Bom Tá pra tu então, ó Seu zumbi Ih, o calçom tá se perdendo, feio Meu, feio Cadê o calçom, meu viado? Cadê ele? Meu, se perdeu Tá fudido Ó, porra Ó, eu achei ele Que louco, mano Tá acabando Parece a bateria, família Meu, né, tá lascado Já vi um cara insano Como eu Na chuva Ardei, não Ó Ó Ih, que da hora, feio Ó Caralho, quase fui Meu, caralho Caralho Caralho, os caras parecem tão brigando Aqui, ó Vou se perder Valeu, Pocahs Já virou Ó, pra onde que o Hulk não estava Ah, mano, família Dizendo Mano, já se inscreve aí no canal Pra dar uma força pro Jonathan Que não vai estar trazendo um conteúdo pra vocês De diversões, irmão Que nós tem que se divertir, né? Mas é criança Caralho, meu, quase me matei, feio Caralho, quase me matei Oh, eu acho que morreu pra mais estar Por quê? Não sendo que o Jonathan tá afim Meu Toma uma coisa, seu Natalho Meu, que vai me matei Caralho, caralho, cadê o Jonathan, mano? Caralho, caralho